Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao curso Prepare-se, formação de educadores. Eu sou Ana Paula e vou acompanhar vocês nessa jornada. Em 2020, vivemos uma situação absolutamente atípica, o maior desafio de nossas carreiras como educadoras e educadores. A pandemia de coronavírus forçou estudantes e professores a adotar o ensino remoto, com a criação de rotinas de estudo e trabalho em casa. Com isso, algumas perguntas passaram a fazer parte das discussões escolares. Como desenvolver a autonomia dos estudantes nessa situação? Como acompanhar cada estudante remotamente? Como manter os estudantes engajados para aprender? E como garantir o desenvolvimento das habilidades esperadas para aquele ano, para que os estudantes estejam preparados para o ano seguinte? Educadores do mundo todo se mobilizaram para identificar os melhores caminhos para lidar com as desigualdades e defasagens geradas ou ampliadas durante esse período. Estamos falando aqui de um processo de recuperação da aprendizagem que precisa acontecer simultaneamente ao plano curricular da série em vigor. Nesse período de grandes desafios e incertezas, a Khan Academy elaborou uma estratégia para ajudar você e sua escola a garantirem que os alunos tenham domínio das habilidades fundamentais dos anos anteriores para seguir seus estudos no ano que começa. É hora de conhecer o Prepare-se. O Prepare-se é um curso de matemática disponível aqui na plataforma para garantir as habilidades-chave que os estudantes precisam para se preparar para a próxima série. Isso quer dizer então que existe um curso Prepare-se para cada ano de escolaridade, do terceiro ao nono do ensino fundamental, além do Prepare-se para o ensino médio. Funciona assim, se você é professor de uma turma de quarto ano que está começando o ano letivo ou de uma turma de terceiro que está terminando o ano, você pode trabalhar com os alunos o curso Prepare-se para o quarto ano, porque ele aborda os pré-requisitos de anos anteriores que impactam diretamente a aprendizagem dos conteúdos e das habilidades do quarto ano. Para determinar as habilidades que fariam parte do Prepare-se, a Khan Academy trabalhou para cada ano escolar com os mapas de foco, uma seleção de habilidades focais de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Os mapas foram desenvolvidos pelo Instituto Reúna para orientar a flexibilização curricular e a escolha de conteúdos em situações extremas, como foi a pandemia do coronavírus. Baseado nisso, o Prepare-se de cada ano resgata as aprendizagens foco e as expectativas de fluência dos anos anteriores. Aprendizagens foco são os conteúdos e as habilidades imprescindíveis para avançar nos componentes de uma área de conhecimento. Já as expectativas de fluência se referem a conhecimentos e habilidades que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar a aprendizagem dentro daquele ano ou dos seguintes. São as habilidades que, em geral, a gente espera que os alunos saibam com facilidade. Então, a proposta do Prepare-se é dar oportunidade a cada estudante de dominar as habilidades essenciais para seguir seus estudos na próxima série. Com o que explicamos até aqui, é possível observar que o Prepare-se é pautado por princípios pedagógicos, repertório metodológico e os recursos tecnológicos da Khan Academy, que você já conhece, claro. Além das aprendizagens foco e das expectativas de fluência, é importante que você saiba que os cursos também seguem o princípio da aprendizagem em espiral, como sugere a BNCC. A base propõe que os conteúdos da educação básica sejam revisitados pelos estudantes ao longo de sua vida escolar, avançando nos níveis de complexidade e aprofundamento com o passar dos anos. Essa é a aprendizagem em espiral. Vamos ver um exemplo para ilustrar esse processo? No curso Prepare-se para o sexto ano, uma das aprendizagens foco é a habilidade EF06 MA17, quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides em função do seu polígono da base para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Para que o estudante tenha condições de se tornar proficiente nisso, ele vai precisar mobilizar as habilidades 16 e 17 do quinto ano. A mesma coisa acontece abaixo, ela tem um nível mais complexo e aprofundado das habilidades de quarto, terceiro, segundo e primeiro anos. As aprendizagens foco e as expectativas de fluência se concentram normalmente nos dois anos anteriores, mas o curso pode ter habilidades mais antigas também. Por isso, o mapeamento dos pré-requisitos foi essencial no desenvolvimento dos cursos Prepare-se. Agora que você já conhece como o Prepare-se foi elaborado, esperamos que ele seja um importante apoio para educadores e escolas lidarem com as defasagens identificadas na aprendizagem de cada estudante. Como faz em outros cursos da plataforma, a Khan Academy possibilita aos educadores recomendarem conteúdos do Prepare-se aos seus alunos e acompanharem a aprendizagem por meio de relatórios de progresso. Se você quer tirar o maior proveito possível dessa estratégia, acompanhe a gente nesta formação de educadores. Vamos ajudar você a usar o Prepare-se para retomar as habilidades essenciais de cada ano. Veja como esta formação está organizada. Ela tem duração estimada de uma hora e está dividida em três unidades. Na unidade 1, em que estamos agora, você vai saber o que é o Prepare-se e como ele pode apoiar os educadores. Na unidade 2, você vai conhecer modelos para implementar o Prepare-se com orientações e dicas, de acordo com o ano de ensino. E na unidade 3, vamos apresentar estratégias e ações para personalizar a aprendizagem e motivar e engajar seus alunos. Ao longo dos seus estudos, você também vai conhecer a visão do aluno no curso Prepare-se e as telas de navegação do perfil do educador. Em todas as lições, além dos vídeos, você vai contar com artigos e documentos de apoio à implementação e à organização das atividades. Assim, vai ficar mais fácil integrar o Prepare-se em seu planejamento escolar na rotina com as turmas. Um exemplo de material desta formação são as ementas por ano de ensino, que contém todas as aprendizagens foco e expectativas de fluência do Prepare-se de cada ano, além da distribuição das habilidades da BNCC por unidade e por lição do curso. Esse material vai te ajudar a encontrar um vídeo ou uma prática referente a uma habilidade que seu aluno precisa estudar. Esperamos que nossa proposta formativa apoie seu trabalho com os cursos Prepare-se. Conte com a Khan Academy. Estamos juntos!